Olha, só vendo pra ver mesmo, essa churrasqueira da Fiscose é a coisa mais atraente, mais interessante que eu já vi na minha vida, porque ela faz um churrasco muito eficiente, defuma o churrasco e é como deve ser feito. É, ali ele fez uma graça, ele tava flambando a carne, né? Mas ele é um churrasco de verdade, com carvão, ele tem as pilhas só pra manter o aquecimento do carvão aceso, é uma churrasqueira bem fácil de se limpar, ela tem a bag pra você transportar, então você não fica preso à tomada, você pode ter mobilidade, pode pôr em qualquer superfície, e tá sendo um sucesso aqui no Boat Show, pra cidade de usar em canoa, em barco, porque o maior problema de barco é a limpeza, né? Então, essa é a ação. É maravilhoso, eu imagino o seguinte, tá fazendo um sucesso, porque ela está na Boat Show e na Feipesca, nas duas feiras simultaneamente. Sim, simultaneamente. E não parou um minuto isso aqui, desde a hora que abriu até agora. É verdade, a gente tá com uma demanda muito boa de interesse e de compras também, porque as pessoas estão gostando dessa proposta. E agora, pro final de ano, que se avizinham as festas, o seu produto cai como uma luva pra um brinde maravilhoso. É, porque as pessoas, vai chegar o verão, né? Tem as saídas com família, com os amigos, então a proposta tá bem boa, de toda a nossa linha, da churrasqueira, da tesoura de pizza, das panelas, então o pessoal tá se interessando por toda a nossa linha. Quantos itens tem a Fiscosa no total? Hoje nós estamos com sete itens, mas no começo do ano que vem nós vamos introduzir mais quatro itens de lançamento. E é segredo, né? É segredo ainda. E a gente vai falar, agora é muito importante, voltamos a lembrar isso, é a única empresa no país que tem o registro, a patente desse produto, é tudo feito com um esmeradíssimo material, não é? Isso é importante, né? Você tem garantia? Tenho garantia, a gente respeita o consumidor, tem um saque que funciona, manual de instrução, tudo certinho. A gente tem a patente não do nome só, porque a gente respeita o consumidor, a gente tem a patente do desenho industrial, então a gente tem todo esse amparo legal também, pra que o consumidor saiba o que esteja comprando. Não está comprando qualquer produto, está comprando um produto de ótima qualidade. Feiras e negócios, no especial da Bolt Show, da Feipesca, e logo mais nós vamos ter uma feira Fiscosa, porque é impressionante. Parabéns, viu? Obrigada. A Val, aqui direto da Bolt Show e da Feipesca. Até já. A Val, aqui direto da Bolt Show e da Feipesca.